Hoje no Saber Direito, o assunto é licitação, pregão e pregão eletrônico. Quem te explica tudo sobre a matéria é o especialista em administração pública Franklin Andrejanini. No curso, ele ensina as finalidades, características e regras de cada uma das modalidades. Assista agora no Saber Direito. Olá, meus amigos. Então, voltando para as nossas aulas aqui do Saber Direito, vamos nesse módulo, nesse bloco específico, trabalharmos sobre o famoso pregão eletrônico, que é a evolução natural do pregão presencial. Tínhamos falado no módulo anterior que a Lei 10.520 cria o pregão e o nome pregão precisou de um sufixo, precisou ser chamado de pregão presencial, pelo nascimento, pela facilitação da estrutura da informática, da tecnologia. Então, o governo decidiu adaptar o pregão, que já era uma modalidade bem hermética, bem fechadinha ali, bem justa, a uma realidade dentro do mundo internético. Então, quando isso é produzido, eles montam toda uma estrutura, todo um programa de computador para os vários setores da administração pública. Entre eles, nós temos aí o sítio do Comprasnet, que traz dentro da sua estrutura o cadastramento do sistema federal de cadastramento de fornecedores, o SICAF. Esse sistema, por sua vez, é atrelado a vários bancos de dados, do INSS, da Justiça do Trabalho, etc. E você tem ali um cadastro perfeito para você poder utilizar de forma eletrônica. Esse cadastro acabou sendo expandido e aberto para todos os órgãos da administração pública federal. Porque, antigamente, era tudo, diríamos assim, meio bagunçado. Cada órgão, cada entidade tinha o seu próprio sistema de cadastro. Quando, na década de 90, a grande reforma administrativa, onde nós saímos da estrutura burocrática e entramos na estrutura administrativa gerencial, nós temos, então, todo o sistema do SICAF como um elemento importantíssimo para a licitação, para o mundo licitatório. E aí, dali, para se criar um programa de computador para se fazer pregão de forma eletrônica, foi um pulo. Então, o pregão eletrônico, vamos entender aqui, ele é uma estruturação que depende de normatização, de regulamentação, dentro de cada entidade federativa. O que isso significa? Então, olha só, gente. Quando falamos de pregão eletrônico, nós precisamos relembrar que, primeiro, nós temos a Constituição, que estabelece a necessidade de licitação. Depois, nós temos uma lei geral e nacional, que é a Lei 8666. Depois, nós temos uma lei ordinária, nacional e específica, que é a Lei 10.520. A própria Lei 10.520 traz, no seu bojo, no seu texto, a previsão de que aquela modalidade de licitação poderia utilizar os recursos da informática. Quando isso acontece, nasce a ideia do pregão eletrônico. Olha, a gente pode utilizar o pregão de forma eletrônica e aí começa a se montar o sistema. A União, então, resolve sair à frente, óbvio, sendo a União a maior estrutura administrativa praticamente do Brasil, ela resolve sair na frente, monta um grupo de pesquisa dentro do Ministério do Planejamento, Ciência e Tecnologia, Ministério do Planejamento, Secretaria de Tecnologia, começa a trabalhar a estruturação do pregão eletrônico. Nasce, então, um programa de computador. Paralelo a isso, edita-se um decreto, que é o decreto 5.450, de 2005. Esse decreto, então, regulamenta a formatação do pregão eletrônico. Para fins de prova, você precisa, basicamente, comparar o pregão eletrônico com o presencial. Então, para isso, para você conseguir fazer essa comparação, e nós faremos essa comparação para você, nós trabalharemos aqui as características importantes do pregão eletrônico. Então, primeiro ponto, o pregão eletrônico, ele é criado por um decreto federal. Então, vamos entender aqui, vamos voltar e falar um pouco sobre a figura do decreto. O decreto, os decretos, são atos normativos de cada um dos poderes. O termo decreto é para ser mais utilizado pelo chefe do executivo em qualquer uma de suas esferas, seja executivo federal, estadual, distrital ou municipal. Então, o que nós precisamos saber? O poder legislativo é o único poder que pode criar uma lei no seu sentido estrito. Então, lei propriamente dita, lei em sentido estrito, só o legislativo pode fazê-lo. E essas leis têm três características básicas. Leis sempre são, em regra, abstratas, erga homens, ou seja, gerais e inovadoras. Então, nós temos essas leis em sentido estrito. O poder executivo e o poder judiciário também podem editar normas, também podem editar atos de caráter normativo, que não são leis. Se você utilizar o termo lei, você vai ter que utilizar, sim, lei no seu sentido amplo da palavra. O decreto federal significa dizer que o chefe do governo federal, chefe da União, presidente da República, editou um decreto e esse decreto só tem abrangência, o seu escopo é apenas a União. Quando eu digo que o decreto federal só vale para a União, temos que lembrar. União, administração direta, poder executivo, legislativo, judiciário. União, administração direta. Mas nós temos também a União, administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e os consórcios públicos, que podem tomar forma de autarquia ou algo parecido com a empresa pública. Então, quando nós falamos do decreto federal 5450, eu estou dizendo que ele se aplica ao poder executivo e suas entidades da administração indireta, porque sabemos que poder legislativo e poder judiciário não possuem administração indireta. Então, quando falamos do decreto 5450, o que convém ressaltar? Vamos aqui enfatizar alguns pontos importantes. Primeiro, só se aplica a órgãos e entidades federais. Então, vamos fazer uma lista aqui. Todos os ministérios, entidades, autarquias federais, como as universidades federais, fundações como a FUNAI, empresas públicas como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil e etc. Então, esse decreto não é para o país inteiro, ele só vale para a União. E seus termos também só são válidos apenas para a União. Ficou claro isso? Um outro ponto importante que nós precisamos ressaltar é que o pregão eletrônico tem uma abrangência nacional para órgãos federais. significa que eu tenho a representação do Executivo Federal em várias capitais federais do Brasil. Em várias capitais do Brasil. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, você tem a representação da União. Em Mato Grosso, você tem a representação da União. Você tem o Banco do Brasil no país inteiro. Você tem o INSS no Brasil inteiro. Então, todos esses órgãos no Brasil inteiro podem fazer pregão eletrônico. Porque, na verdade, eles são órgãos e entidades federais. Ficou claro isso? Um outro ponto importante aqui é como se faz o procedimento de gerenciamento do pregão eletrônico. Então, o pregão eletrônico é um programa de computador, é um site. Por essa razão, criou-se uma secretaria especial dentro do Ministério do Planejamento. E essa secretaria cuida de toda a estrutura, do que a gente chama de background tecnológico. Toda a parte de software, a parte de firewall, toda a segurança do sistema. Porque nós estamos falando de compras. Vocês imaginem quantos pregões eletrônicos são feitos todos os dias. Então, por essa razão, essa secretaria cuida de toda essa estrutura. E é uma big estrutura. É uma estrutura forte, estável. Então, o governo federal tem uma ideia. Fala, gente, vamos imaginar os mais de 4 mil municípios que o Brasil tem. Vamos parar para pensar que talvez eles não tenham condições de montar um site, um programa de computador. Eles não tenham condições de capacitar programadores, cuidar da segurança para se fazer um pregão eletrônico. E quando você trabalha só o pregão presencial, aquela entidade federativa está em desvantagem. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que, se você está falando de empregão presencial, vamos imaginar que você agora esteja em São Paulo. Esteja aí na capital, São Paulo capital, lá no bairro do Jabaquara, lá na estação Jabaquara, do metrô. E aí você está lá e você tem uma fabriqueta. Vamos imaginar que você vende artefatos para pré-escola. Você fabrica e vende aqueles brinquedos pedagógicos. Prefeitura de Manaus. Não, vamos falar em algum lugar mais longe. Vamos falar na Prefeitura de Cáceres, lá no interior do Mato Grosso. A Prefeitura de Cáceres, então, abre uma licitação para a compra de brinquedos pedagógicos. Você que está em São Paulo vai ter que mandar um vendedor de avião até Cuiabá. Esse vendedor vai até o aeroporto de Vazia Grande. De Vazia Grande ele vai ter que pegar um ônibus, alugar um carro e descer para Cáceres. Imagina o custo disso. Então, o pregão presencial, muitas empresas deixam de participar. Agora, o eletrônico não. Você está lá na sua telinha de computador, lá no bairro de Jabaquara, em São Paulo, participando da licitação que vai acontecer, que está acontecendo em Cáceres do Mato Grosso. Então, o que a União decide fazer? A União disponibiliza a utilização do sistema do pregão eletrônico para qualquer entidade federativa. Qualquer entidade federativa. Então, todos os municípios, todos os estados do Brasil que não têm um sistema de licitação eletrônica, pode mandar o seu procurador aqui no Ministério do Planejamento, aqui em Brasília, e ele vai celebrar um termo de adesão. Ele vai pegar um documento, assinar em nome da prefeitura e essa entidade federativa vai poder utilizar o pregão eletrônico como se o sistema do Comprasnet fosse dele. Olha que interessante. Sem custo nenhum. Na verdade, o custo, basicamente, é a capacitação para que os servidores tenham condições de utilizar o sistema como se fosse a própria prefeitura, a proprietária do mesmo. Então, por essa razão, nós temos a possibilidade de empresas, grandes fabricantes de brinquedo, de material escolar, material fábrica de produtos de limpeza, computadores, etc. Essas empresas poderão vender seus produtos, poderão vender seus produtos para mais de 4 mil prefeituras no Brasil. Infelizmente, nem todo prefeito tem esse conhecimento. Mas é uma tristeza, porque realmente a competição aumentaria substancialmente. Então, por essa razão, a gente percebe a preocupação que a União tem em disponibilizar. Porque o sistema dela já está pronto. É robusto. Ele observa todas as regras de segurança. E qualquer um poderá utilizar. Basta que mande seu representante junto ao Ministério do Planejamento e assine o termo de adesão, como já falamos. Ok? Um outro ponto importante sobre o pregão é nós falarmos sobre a responsabilidade, é muito importante falar disso, do licitante. Por exemplo, Como todo bom neto, eu sou neto também, a gente vai visitar os avós no final do ano e tem um costume, né? Quando você chega lá, os nossos avós, pelo menos a minha avó é assim, ó, meu filho, vai lá receber minha aposentadoria, vai lá fazer isso para mim, vai lá fazer aquilo para mim. E o neto, né? Doutor, mora em Brasília, aquela coisa toda, aquela brincadeira, acaba indo. E é engraçado que certa vez eu peguei o cartão dela, ela tinha colocado a senha numérica e de letra no verso do cartão, onde você deve apenas assinar. Aí eu falei, pô, por que você fez isso e tal, isso aqui quebra a segurança? Aí a gente para para pensar, né? No nosso local de trabalho, como que a gente faz? Dá a nossa senha para todo mundo. Agora, vamos trazer para o mundo licitatório. Imagine se uma pessoa com a senha de uma empresa entra no sistema do ComprasNet, arremata alguma venda de algum bem, consegue ganhar o pregão e a administração, ao contactar a empresa, descobre que, na verdade, não era uma pessoa autorizada. Era uma pessoa que, inadvertidamente, pegou a senha, foi lá, participou do pregão, achando que estava participando de algum tipo de simulação do site para aprender a trabalhar com o sistema. e descobre-se que, na verdade, aquela empresa acabou de vender ali 10 mil carteiras escolares para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Imaginem o problema. A pergunta que surge, quem tem a responsabilidade de cuidar da senha? Quem tem a responsabilidade de cuidar do login daquela empresa? Óbvio, ela mesma. Se a empresa não cuida da sua senha e não cuida do seu login, esteja sobre ela toda a responsabilização penal, civil e administrativa. Então, olhemos a preocupação do decreto em estabelecer a responsabilidade do licitante. Se esse licitante deixou, então, essa senha aberta com quem não deveria, ele vai ter que assumir a venda daquele objeto. E, óbvio, mesmo que ele não entregue o objeto, ele vai ser punido por aquilo, punido de forma administrativa, mas, como o próprio decreto estabelece, ressalvado todas as punições, civis, penais e administrativas pertinentes também. Um outro ponto importante sobre o pregão eletrônico é a estruturação da segurança que existe no sistema. Então, quem aqui é da minha época, tem aí 39, 40 anos, vai lembrar como eram famosos aqueles chats de conversação que existiam antigamente. Era muito chique você falar que ia marcar um encontro com a galera da escola para poder estar lá no chat do Terra, do UOL, etc. O chats, a estrutura básica do pregão eletrônico, é muito parecido com aquela formatação. É uma formatação simples, onde você tem ali uma estruturação tecnológica virtual que é gerenciada por um pregoeiro eletrônico, uma pessoa que vai cuidar do procedimento ali. Então, quando a gente fala dessa estrutura, convém estabelecer alguns pontos importantes sobre a forma como é feita. Então, vamos lembrar. A publicidade básica do pregão são, no mínimo, oito dias úteis. É importante lembrar isso. Tanto no pregão presencial, quanto no pregão eletrônico. Então, a administração, lançando o edital, ela tem oito dias, no mínimo oito dias, pode aumentar esse prazo, mas é no mínimo oito, para começar a receber as propostas. Só que no pregão eletrônico, as propostas são recebidas também de forma, óbvio, eletrônicas. Então, quando falamos em sessão, estamos falando de a abertura do procedimento eletrônico, como se fosse uma sala de internet, de chat. É bem interessante isso. Tem um ponto aqui, que eu gosto muito, é a pergunta que muitas pessoas fazem, porque é uma pergunta que vem do pregão presencial. Nós aprendemos no pregão presencial, que o pregão presencial, para a lei 10.520, é facultativo. Lembra que a gente falou isso? Mas aqui não estamos falando mais da lei 10.520. Estamos falando aqui do decreto 5.450, de 2005. Decreto 5.450, de 2005, estabelece duas coisas importantes. Primeiro, pregão presencial é obrigatório, e o pregão eletrônico é preferencial. Voltando, pregão presencial é obrigatório, e o eletrônico é preferencial. O que significa dizer que ele é preferencial? Significa que ele deve ser utilizado em regra. Franco, então não quer dizer que os dois são obrigatórios? Cuidado, eu não posso dizer que o pregão eletrônico é obrigatório. Eu não posso dizer. Se eu disser que o pregão eletrônico é obrigatório, eu estou dizendo que não existe nenhuma outra possibilidade, e a lei estabelece como possibilidade, você não fazer o pregão eletrônico e escolher o pregão presencial. Entendemos aquela ideia? Então, só para a gente fechar esse raciocínio, o decreto 5.450 estabelece que o pregão presencial é obrigatório, o pregão, ele fala, o pregão é obrigatório, e quando você quiser fazer o pregão, deve utilizar preferencialmente a forma eletrônica. Na prática, hoje, é só pregão eletrônico, mas a minha preocupação é para as questões de prova. E é muito curioso que muitas questões do CESP, FGV, ESAF, FCC, já foram anuladas por não conseguirem fazer uma questão bem elaborada sobre isso. Então, voltando, pregão é obrigatório, quando fizeram o pregão, preferencialmente a forma eletrônica. Então, só para nós darmos uma quebrada aqui nessa história maçante do pregão eletrônico, vamos responder primeiro a pergunta do bloco. É muito curioso falarmos sobre quem está sujeito ao Decreto 5.450. Visto, já temos falado um pouco sobre a natureza do decreto, que ele é um ato normativo, e como ato normativo, ele se aplica apenas àquela entidade federativa especificamente. Então, se o Estado do Goiás faz um decreto, só serve para o Estado do Goiás. Se a União faz o decreto, só serve para a União. O problema é que muitas pessoas falam, ah, o decreto federal, acho que é para o país inteiro. Ah, a União é o país inteiro. Não é. A União é uma entidade federativa, como todas as outras. O problema são as suas competências e responsabilidades. Então, o decreto federal, 5.450 de 2005, só se aplica à União. Ou seja, órgãos e entidades federais. Órgãos e entidades que pertencem à União. Polícia Federal, Ministério da Justiça. Se vamos para entidades, o Banco Central, o INSS, etc. Então, essa norma do pregão eletrônico só é aplicável às entidades e órgãos federais, ou seja, pertencentes à União. Ok? Ótimo. Então, voltando. Na sequência, estávamos falando sobre a ideia da obrigatoriedade ou não do pregão eletrônico. Então, convém ressaltar que, para o decreto 5.450, e quando eu falo para o decreto, eu estou colocando como o meu universo. Eu não vejo mais nada ali no decreto. Tudo bem? Para o decreto 5.450, nós temos, então, o pregão como modalidade obrigatória. E quando utilizarmos o pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica. Como eu disse para vocês anteriormente, na prática, é só pregão eletrônico. Só que existe no decreto a possibilidade de você deixar de fazer o pregão eletrônico por um problema de conexão, etc., e fazer o pregão presencial. Então, pensemos na seguinte história. Imagine que estejamos em Brasília fazendo uma licitação eletrônica. Eu tenho participantes de São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Palmas, Porto Alegre, Santa Catarina, e assim por diante. Tenho participantes do Brasil inteiro. E, de repente, eu tenho um grave problema na minha conexão de internet. E eu deixo todo mundo offline, a ponto de não conseguir restabelecer. E aí eu vou mudar o pregão eletrônico para o pregão presencial. Como esses fornecedores virão a Brasília em tempo hábil? Não tem jeito. Então, por essa razão, quando a lei fala isso, na prática, é sempre eletrônico. Nem que prorrogue-se, mas vai ser aberto como eletrônico. Só que para fim de concurso, vale o que está no decreto. E o decreto diz que a forma eletrônica é preferencial. Ficou claro, então? Ótimo. Nós aprendemos, na Lei 10.520, três vedações, três proibições. E quais eram as três proibições? É vedada a exigência de garantia de proposta. Segundo, é proibido obrigar o fornecedor a adquirir o edital como condição de participar. E terceiro, é proibido, é proibido você cobrar do fornecedor qualquer valor, a não ser que seja o custo da cópia digital e o aluguel de equipamentos, como, por exemplo, computadores e impressores. Mas o pregão eletrônico, ele tem suas próprias proibições que se acumulam à proibição da Lei 10.520. Primeira proibição. Eu não posso utilizar o pregão eletrônico para alienações em geral. Não posso utilizar pregão eletrônico para locações imobiliárias. E não posso utilizar o pregão eletrônico para obras. Voltando. Não posso para alienação. Não posso para locações imobiliárias e para obras. Vamos nos ater um pouco ao termo alienação. Na Lei 8.666, no artigo 17, nós temos um capítulo inteiro sobre alienações. Então, olha só. Quando nós falamos, utilizamos o termo alienação, nós queremos dizer no direito qualquer tipo de transferência de propriedade. É eu pegar a minha propriedade e passar para uma outra pessoa. Então, por exemplo, você vai numa festa de criança. Eu tenho quatro filhos pequenos, então festa de criança é que não falta. Tanto na minha casa, quanto na casa de amigos. Então, quando você vai na festa de uma criancinha, você vai dar para ela um presentinho. Cada um leva um presentinho. Você chegando na casa, o que eu estou fazendo juridicamente? Doação de bem imóvel sem encargo. Doação de bem imóvel sem encargo. Isso é presentear. Quando eu faço isso, eu estou dentro do gênero alienação. Alienação, então, é doação, é a venda, é a compra ou a permuta. Ou seja, troca, trocar uma coisa pela outra. Então, todos esses termos significam o quê? Alienação. Então, quando eu digo, no decreto 5.450, que eu não posso utilizar o pregão eletrônico para alienações, geralmente, a legislação, a legislação está falando de venda. Eu não posso vender através do pregão eletrônico. Beleza? Porque se você levar ao pé da letra, eu não poderia nem vender nem comprar. E você fala, peraí, se o decreto falou que eu não posso utilizar o pregão para alienações, vou utilizar o pregão para quê? Então, entendamos, quando ele diz, no decreto 5.450, que é proibido utilizar o pregão eletrônico para alienações, ele está falando que a administração não pode utilizar o pregão eletrônico para vender. A administração só utiliza o pregão eletrônico para comprar. Então, por essa razão, nós temos aí as três proibições. É proibido alienações. Utilizar o pregão eletrônico para fazer alienações. Locações imobiliárias, ou seja, aluguel de imóveis, aluguel de sala comercial, aluguel de espaço, aluguel de prédio, aluguel de casa. Não posso fazer isso através do pregão. E obras? Não posso adquirir obras através do pregão. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Em primeiro lugar, nós temos o grande problema do serviço de engenharia. Vamos entender uma coisa. Hoje, hoje, por favor, presta bem atenção no que eu vou dizer. Se você está dormindo, faça dez flexões, dá uma pausa, faça dez flexões, coloque o pé na água gelada e acorda. O decreto 5.450 estabelece que ele não pode ser utilizado para obras de engenharia. Só que o Tribunal de Contas da União estabelece que eu posso utilizar o pregão eletrônico para comprar alguns serviços de engenharia comuns. Mas isso não está no decreto. Então, para qual nível de concurso você vai utilizar essa informação? Eu falo concurso nível 3. Procurador, promotor, magistrado e auditores do Tribunal de Contas da União. Ou de qualquer Tribunal de Contas. Mas a regra, concurso nível médio, analista administrativo de uma forma geral, só cai o que está no texto da lei. Ficou claro isso, então? O que está no texto da lei? Não pode ir para a obra. O que está nas decisões do TCU? Pode ser utilizado para aquisição de serviços comuns de engenharia. Que são coisas simples. Uma troca de uma porta, uma janela, coisa pequena. Tranquilo, então? Fechamos? Outro ponto importante aqui. Vamos ao bloco que eu vou falar agora sobre o pregão eletrônico. de alguns princípios que estão presentes, algumas características importantes do pregão eletrônico. Então, olha só. Nós temos alguns princípios expressos, expressos dentro do pregão eletrônico. Esses princípios já estão lá na 8666, então acaba que a gente não precisa entrar muito em detalhe, porque já foi visto lá. Nós temos uma relação aqui, são eles. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, eficiência, publicidade, probidade, isonomia e finalidade. Está na 8666, não precisa explicar. Tranquilo? Agora, nós temos específicos da 8666, vinculação e instrumento convocatório. Então, vamos entender. O que é o instrumento convocatório? É toda a documentação anexa ao edital e o próprio edital, que fazem três coisas. Então, voltando. Toda a documentação anexa ao edital e o próprio edital, que façam três coisas. Chamamento público, publicidade. Delimitação do objeto, pormenorizadamente. E, por último, as regras do procedimento. Quando começa, quando termina, quem pode participar, qual é o tipo de licitação, valor, etc. Então, tudo isso eu chamo de instrumento convocatório. Então, quem que está vinculado a esse instrumento convocatório? Quem participa da licitação, como administração ou como licitante. Segundo princípio, julgamento objetivo. Lembremos aquilo que eu falei para vocês sobre a questão do pregão ser execrado como modalidade que só compra coisa ruim. Não é verdade. Aprendemos que, na verdade, é um erro das comissões internas que não elabora um termo de referência substancial, um termo de referência consistente, que consiga colocar como pré-requisito produtos de boa qualidade. O julgamento objetivo é dado, geralmente, apenas ao pregoeiro, porque o pregoeiro é escravo do edital. O pregoeiro é escravo do termo de referência. Significa que, quando ele pega o objeto para julgar, ele não pode analisar se o objeto é bom ou não. Ele só analisa qual objeto é o mais barato. Então, o julgamento dele é objetivo. Não existe subjetividade. E, outro princípio importantíssimo, é a adjudicação compulsória ao vencedor. O que significa isso? Na adjudicação compulsória ao vencedor, a administração está obrigada, obrigada, a declarar vencedor determinado licitante que efetivamente venceu. Então, quando eu digo que a adjudicação é obrigatória, o que significa a palavra adjudicação? É essa a declaração. A adjudicação não é celebração de contrato. A adjudicação é declarar que o indivíduo venceu a licitação. E como que ele venceu a licitação? Através do procedimento listatório pertinente. Seja ele pregão, pregão eletrônico, concorrência, tomada de preços, convite. Não importa. A adjudicação é adjudicação. Tranquilo, então? Não confunda adjudicação com celebração de contrato. A adjudicação está terminando o processo listatório. Contrato é um outro processo. É o processo contratual. Tranquilo, então? Beleza? Nós temos ainda alguns princípios específicos do pregão eletrônico que eu gostaria de ressaltar. Que é o princípio que só existe aqui, tá? Esse princípio que eu vou dizer agora só existe no decreto 5.450, que é o princípio da segurança na contratação. Bom, vamos entender uma coisa. Estamos fazendo uma licitação pela internet. Tudo bem? A gente sabe que internet, esse ambiente virtual, tecnológico, vence quem tem mais conhecimento específico. Quem tem mais conhecimento da área licitatória. Então, se você parar para perceber, quem já não ouviu histórias de bancos que foram invadidos? Ah, invadiram o site da NASA, invadiram o site da CIA, invadiram o site do FBI. Você fica até assustado. Agora, pense comigo. Se invadiram todos esses sites de grandes corporações que representam os maiores avanços na tecnologia da internet, que está nos Estados Unidos, geralmente, imaginem se eles não vão invadir um sistema de compra da administração pública brasileira. Percebem? Então, nós temos um perigo aqui. Então, o princípio da segurança na contratação é a verificação se as informações que saíram do fornecedor chegaram integrais, né? O que a gente chama de integridade relacional de dados. Saíram. O que eu digitei aqui chegou lá nos arquivos da administração. E o que a administração mandou para mim chegou sem nenhum tipo de invasão, interceptação, análise, etc. Quem trabalha com licitação já ouviu falar muito do tal do robozinho. É um termo, né? Robozinho. Que termo é esse? O robozinho, na verdade, é um programa de computador que é ligado ao teclado. E esse programa de computador faz com que, no momento da digitação das propostas, a empresa consiga sempre ser a vencedora. Ele dá uma leitura no site, joga um comando e vai trabalhando aquilo de forma, é quase um loop. Só para quando a empresa vence. Então, isso dá uma certa versatilidade para a administração. Beleza? Uma certa versatilidade? Não. Uma certa versatilidade para o fornecedor, mas uma grande insegurança para a administração. Então, agora, nós iremos à segunda pergunta desse bloco. Pregão eletrônico é obrigatório ou facultativo? Muito complicado essa pergunta. Vamos lembrar do seguinte, eu já tenho comentado com vocês, eu, na minha coleção de questões, tenho várias questões que foram anuladas. Eu tenho três questões do CESP que foram anuladas, porque não fizeram bem feita a pergunta sobre a obrigatoriedade ou não do pregão eletrônico. Então, vamos entender o seguinte. Pregão eletrônico é preferencial. O decreto 5.450 estabelece. Lei 10.520 estabelece o pregão como facultativo. Mas o decreto 5.450 fala. Pregão é obrigatório e a sua forma eletrônica preferencialmente usada. Ficou claro isso? Então, pregão eletrônico é obrigatório ou facultativo? O pregão eletrônico é, se eu colocar apenas essas duas palavras, ele é obrigatório. Mas não existe a palavra obrigatória no decreto 5.450. O que existe é a palavra preferencialmente. Ok? Então, voltando para os nossos princípios. Falamos, então, da segurança, segurança na contratação. E nós temos alguns princípios importantes que nós trabalhamos como princípios correlatos. Primeiramente, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Estamos falando de pregão eletrônico. Então, tem muito problema de lugar, tem uma internet ruim, desconexão. O decreto trata de tudo isso. A responsabilidade, apesar de toda razoabilidade e proporcionalidade, a responsabilidade de estar conectado, estar logado no site, no programa lá do Comprasnet, é exclusivamente do licitante. Passado 10 minutos, o poder público não tem responsabilidade mais nenhuma. Não temos como você ficar controlando isso. Imagina se o cara está numa internet, a rádio, no interior, não sei de onde e tal. É complicado. Então, mesmo que haja razoabilidade e proporcionalidade, existem certos limites que são intransponíveis. Outro princípio importante, competitividade. Aí, lembremos o mestre Toshio Mukai, que sempre disse que o fundamento básico da licitação é a competição. Então, qualquer interpretação, qualquer interpretação dentro, veja bem, o termo de referência não pode conter subjetividades, mas vai que haja alguma subjetividade. O pregoeiro tem que decidir. Nessa decisão, ele nunca poderá restringir a competição. Toda interpretação, toda resolução de problema deve ser voltada para o aumento da competição. E não a sua restrição. Ficou claro? E, por último, a fiscalização cidadã, que no decreto do pregão eletrônico, decreto 5.450, estabelece que qualquer pessoa poderá fiscalizar em tempo hábil, ou seja, online. Olha que interessante. O sistema do Comprasnet permite que qualquer pessoa acompanhe, mesmo que ela não seja licitante. Basta se cadastrar no sistema do comprasnet.gov.br. Sem problema nenhum. Então, a fiscalização cidadã se difere da fiscalização cidadã lá da 8666. Porque lá, na 8666, no artigo 4º, estabelece que a fiscalização só pode ser feita por um cidadão. E, quando eu digo cidadão, no sentido jurídico da palavra, é aquele indivíduo que está com seus direitos políticos ativos. Então, como tínhamos falado sobre os princípios e comentamos cada um deles, vamos falar agora sobre o procedimento do pregão eletrônico. O procedimento do pregão eletrônico, como todo procedimento licitatório, tem que ter uma fase interna. O que é feito na fase interna? Basicamente, na fase interna, vamos fazer todo o levantamento necessário para a definição da necessidade de contratar. O que eu preciso? Quanto eu preciso daquilo? Vamos imaginar, vamos comprar computadores. Quantos computadores eu preciso? Qual é a configuração desse computador? Qual é a quantidade? Ah, preciso de 100 computadores. Qual é o preço médio desse computador? Ah, 3 mil reais. Se eu tenho 100 unidades a 3 mil reais, estou falando de 300 mil reais. Então, eu estou falando de 300 mil que eu preciso reservar. Só que quando eu faço a reserva desse dinheiro, tem que estar tudo previsto, tudo montado. Ó, computador é isso, a média de preço é essa, a gente vai fazer essa reserva aqui. Faz, é feita toda a elaboração do edital, é feita toda a elaboração do termo de referência. Porque quando eu lançar o edital, inaugura-se a fase externa. Inaugurando a fase externa, o indivíduo já tem ali no mínimo 8 dias úteis para poder apresentar a sua proposta. Então, é tudo muito rápido. Então, a fase interna é a fase de organização. Quando que ela encerra? Encerra quando a autoridade superior assina e aprova três coisas básicas. O edital, a minuta do contrato e o termo de referência. Assinando isso, está tudo pronto. Entre outros documentos, óbvio. Assinando isso, está tudo pronto. Qual que é o próximo passo? Publicar esse edital no Diário Oficial. A lógica é muito simples. Se eu tenho dinheiro federal, Diário Oficial da União. Se é uma licitação que acontece no Pará, então eu tenho no Diário Oficial do Pará. Se o Pará tem um convênio com a União, Diário Oficial do Pará e da União. A lógica é simples. Vai para o Diário Oficial de quem está colocando o dinheiro. Então, como já entendemos como funciona a estrutura da publicação no Diário Oficial, convém agora estabelecer a abertura do procedimento. Uma vez passaram, então, os oito dias úteis, qual que é o próximo movimento? A abertura da sessão. Abre-se a sessão quando o indivíduo, já tendo o cadastro no Comprasnet, tendo lá o seu login, sua senha. Ah, professor, esse cadastro é a habilitação? Não. Lembre-se que no pregão a habilitação é só depois da proposta. O que eu vou colocar aqui é o quê? O meu login e a minha senha para entrar no sistema do Comprasnet. Entrei no Comprasnet a acessar a sala específica. Acessando a sala, o pregoeiro vai começar a receber a documentação relativa à minha proposta. Quando eu falo de proposta, eu estou falando de valores e características. Eu não estou falando da documentação da empresa. Eu estou falando da documentação da proposta. Então, uma vez entregue, ali mesmo o pregoeiro já pode, inclusive, me desclassificar. Vai, por exemplo, que eu estou vendendo para a administração micro-ondas, por exemplo. E aí ele coloca como preço médio R$ 350,00. E eu venho com uma proposta de R$ 700,00, um micro-ondas de R$ 700,00. De cara, o pregoeiro já desclassifica a minha proposta. Por quê? Porque é uma proposta exorbitante. Está muito acima da média que eu pensei. Não tem nem condições, não dá para negociar, não dá para conversar. Uma vez feito isso, então, havendo essa classificação, vamos para a próxima etapa, que é a etapa dos lances online. Os lances online é o momento em que todo mundo que participa começa a baixar o preço que ele ofereceu ali na abertura do procedimento. Então, vamos imaginar, estamos falando de micro-ondas, né? Preço médio R$ 350,00. A maioria das propostas, com certeza, vão ficar na casa de R$ 400,00, R$ 450,00. E aí eles vão abaixando, baixando, baixando, baixando. Então, sobre essa etapa específica dos lances online, convém destacar alguns pontos importantes. Olha só. Primeiro ponto essencial. Os lances não são identificados. Olha que interessante. Você que está participando, vê os lances acontecendo, mas não sabe qual é a empresa que está dando os lances. Por quê? Isso evita, né? A gente sabe que existe, mas tenta evitar que uma empresa combine com outra sobrepreço. Ou que o pregoeiro, ao perceber que uma empresa está vencendo ou perdendo, interrompa o processo. Avise mediante chat. Mande um WhatsApp para a empresa. Oh, vocês estão muito caros. Oh, vocês estão muito baratos. Entendemos aqui a ideia? Nem o pregoeiro, nem o licitante sabe quem está dando os lances. Então, os lances, eles não são identificados. Segundo ponto. Os lances são sucessivos. Sucessivos, decrescentes. Como assim, Franklin? Se eu der uma proposta de R$ 450,00, a próxima proposta minha tem que ser decrescente. Se eu der uma proposta de R$ 450,00, minha próxima proposta pode ser, por exemplo, R$ 449,00, R$ 448,00, R$ 445,00. Mas, Franklin, você é o quinto colocado. A primeira empresa colocada, a primeira empresa colocada, ela está no preço de R$ 350,00. Então, entendam. Eu não sou obrigado a dar uma proposta abaixo do primeiro colocado. Eu só sou obrigado a dar uma proposta com um preço inferior ao meu último lance. Então, se eu dei R$ 445,00, o próximo é R$ 444,00. R$ 444,00. Mas, por que, Franklin? Gente, pensa bem comigo. Quem me garante que esse primeiro colocado, que está com uma proposta ali de R$ 350,00, tem toda a documentação? Ele vai conseguir entregar. Está tudo certo com a empresa. Então, é a hora de você ter sangue frio. Você está ali digitando R$ 450,00, R$ 445,00, R$ 444,00. E aquela empresa aparece no sisteminha corzinha, ela está ganhando. E você sabe que você está perdendo. Mas, você tem que esperar o momento certo. Então, vamos aqui relembrar alguns pontos da sessão de lances online. Primeiro ponto. Os lances não são identificados. Segundo ponto. Os lances devem ser decrescentes e constantes, sucessivos. Mas, só devem ser menores que o seu próprio último lance. Ficou claro? Ótimo. Então, o que nós temos agora? Fechou o lance. Nós temos o programa de computador do pregão eletrônico. E indo para a chamada fase aleatória. Como que acontece isso? O pregoeiro vai fazer o seguinte. O pregoeiro vai pegar o sistema. Ele vai deixar... Ó, já estou encerrando a minha participação aqui. Porque ele fica ali conversando com o licitante, tirando dúvida, falando para o licitante abaixar. Ó, eu sei que tem jeito, sei que tem aquilo e tal. Só que quando ele fala, ó, encerrei a minha etapa, encerrei a minha etapa, é natural, é natural, ir para a fase aleatória. O que é a fase aleatória? O pregoeiro, encerrando o seu papel dentro, ele vai para a fase onde os lances serão dados de forma aleatória. E o sistema vai contar de 0 a 30 minutos para acabar. Acabar a sessão. Ou seja, o pregoeiro falou, ó, acabou minha responsabilidade agora com o programa de computador. E o programa de computador internamente vai escolher um tempo. Por isso o termo fase aleatória. Esse tempo pode ir de 1 a 30 minutos. De 1 a 30 minutos, você que está perdendo pode continuar perdendo. Ou você que está perdendo pode dar um lance e encerrar e vencer a licitação. Franklin, quantos minutos demora a fase aleatória? Não sei. Quem define isso é o sistema. Como eu disse, pode ir de 1 a 30 minutos. Vamos responder, então, a nossa última pergunta do bloco. Quem adjudica o objeto no pregão presencial? Ótimo. As proibições específicas do pregão eletrônico são 3. Lembremos, elas são cumulativas com as proibições do pregão presencial. Pregão presencial proíbe o quê? Pregão presencial, lei 10.520. Proíbe o quê? Vedar a exigência de garantia de proposta. Vedar a aquisição digital como condição de participar. Vedar a cobrança de qualquer coisa ou licitante, exceto alocação de equipamentos utilizados para elaborar proposta, por exemplo. E o preço do custo da cópia digital. Essas são as proibições da 10.520. Proibições do decreto 5.450. Não posso utilizar pregão eletrônico para obras, não posso utilizar pregão eletrônico para alienações em geral e para alocações imobiliárias. Não posso utilizar. Essas são as três proibições específicas do decreto 5.450. Que se acumulam à lei 10.520. Mas vai que no seu concurso faça uma pergunta específica para 5.450. Perguntou sobre 5.450? Responda 5.450. Tranquilo, então? Gente, vamos voltar aqui sobre a questão da fase aleatória. Então, voltando. Olha o procedimento. O pregoeiro está encerrando o seu papel ali na fase de lances. Ficou claro? Beleza. Ele aperta lá, clica o seu botãozinho e ele vai passar o comando para o sistema. O sistema do Comprasnet, então, vai definir no cálculo interno dele, no algoritmo ali interno, de forma aleatória, quanto tempo vai durar aquilo. E está todo mundo brigando ali. Por exemplo, a última proposta, 445, já está em 410, 409, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e vai abaixando, abaixando, abaixando. Então, você percebe que está perdendo e percebe que a qualquer momento a licitação pode acabar. Por que a qualquer momento? Fase aleatória. Quem define o sistema pode ir de 1 a 30 minutos. Acabou, então, a fase de lance online, acabou a fase aleatória. O sistema, então, vai jogar no ar a classificação. O que é a classificação? Aí, eu já posso colocar os nomes de todo mundo. Eu vou colocar o nome da empresa que deu qual lance, em qual colocação que ela está. A partir desse momento, o que eu vou pedir para o indivíduo? Aí, vem a habilitação. Aí, eu vou pedir para o primeiro colocado mandar, aí vai, né? Fax, anexo, a documentação. Geralmente, é anexo. Manda ali por anexo, tudo ali digitalizado. O pregoeiro vai começar a analisar. O original, ele vai mandar depois por CEDEX. Um ponto importante aqui, que você não pode esquecer, é que na fase de habilitação, nem sempre o primeiro colocado tem toda a documentação. Às vezes, ele está com uma certidão ali que é vencida. Às vezes, ele está com uma certidão ali, ou ele não está com a certidão que ele precisava estar. Então, o que pode acontecer? O primeiro colocado não ser habilitado. Vamos para o segundo. Mesmo raciocínio do pregão presencial. Lembra, no pregão presencial, que a gente comentou, que quando você é inabilitado, ou seja, não tem a documentação e é retirado do pregão, o seu preço vai junto? Exatamente. Então, por exemplo, se o primeiro colocado ganhou com R$ 300,00, o preço dele já não existe. Se o segundo colocado estava com R$ 330,00 e foi inabilitado, o preço dele não existe. Agora, se a minha empresa ganhou em terceiro lugar, tem toda a documentação e o preço é R$ 350,00, aí o preço existe. Depois que a minha empresa é habilitada, vamos para a próxima fase, que é o quê? Negociação. E a negociação é muito simples. O pregoeiro vai tentar baixar o preço de R$ 350,00. Franklin, a sua empresa está trazendo uma proposta de R$ 350,00. Nós tínhamos como primeiro colocado a proposta de R$ 300,00. Vamos baixar um pouquinho isso. Aí vai brigando, briga aqui, briga ali. Lembrando que ele não é obrigado a aceitar a minha negativa, e eu não sou obrigado a aceitar a negociação dele. Simples assim. Depois que é feita a negociação, nós temos então um vencedor. Só que, óbvio, nós temos algumas situações de pessoas que talvez ficaram tristes com a licitação. E quando você está triste, você pode fazer o quê? Um recurso. Qual o procedimento do recurso dentro do pregão eletrônico? Mesmo procedimento no pregão presencial. Você vai pedir para fazer o recurso na hora e entregar a documentação até três dias úteis. É, no pregão eletrônico são três dias úteis. Então, essa documentação toda você vai mandar, mas olha que interessante, né? Como a gente aprendeu. Tanto no pregão presencial quanto no pregão eletrônico, você pede na hora e entrega em até três dias. Ficou claro, então? Uma vez passada a fase de recurso, vamos para a fase da adjudicação. Que aí a gente sabe que tem alguns probleminhas, né? Vamos então lembrar. A adjudicação. Quem adjudica em regra? O pregoeiro. Depois que o pregoeiro adjudica, ele vai mandar o processo para a autoridade superior homologar. Tudo bem? Mas quando que o pregoeiro adjudica? Olha que interessante. O pregoeiro adjudica quando não tem recurso. Ou se houver recurso, havendo recurso, o pregoeiro falar, realmente eu estou errado? O licitante Franklin fez o recurso coerente, resolvemos aqui. Pronto. Então, quando que o pregoeiro adjudica? Quando não tem recurso. Ou em havendo recurso, ele aceita o teor do recurso e muda o que está errado. Agora, e se o pregoeiro não aceitar o recurso? Bom, se o pregoeiro não aceitar o recurso, ele vai ter que juntar os autos e enviar a autoridade superior. Esse envio à autoridade superior vai fazer com que essa autoridade superior pegue a competência de definir a adjudicação. Então, ela decide o recurso, adjudica e homologa. Então, a adjudicação pode ser feita tanto pelo pregoeiro quanto pela autoridade superior. Ficou bem claro isso? E a homologação sempre é feita pela autoridade superior, sem exceção. E aí você fecha a parte da fase externa do pregão eletrônico. Próxima etapa é nós falarmos sobre o quê? Sobre a contratação. Mas antes disso, porque a contratação já é um outro bloco, nós precisamos falar aqui especificamente sobre as punições que pairam sobre as pessoas que fazem alguma coisa errada dentro do procedimento do pregão eletrônico. Então, olha só. O grande problema do pregão eletrônico é a distância. Então, todo mundo acha, né? Na internet, fica postando coisinha em Facebook e etc. Vira ativista sociopolítico. E aí ele quer fazer a mesma coisa ali no pregão eletrônico. Lembrem-se, eu tenho o IP registrado da máquina, eu tenho o login da empresa, eu tenho o nome dela no SICAF. Se essa empresa apresentar documentação falsa, se essa empresa, de alguma forma, atrapalhar o procedimento, dando propostas inexecuíveis ou exorbitantes, eu posso descredenciá-la do SICAF. Ao descredenciá-la do SICAF, eu vou, obrigatoriamente, instaurar um procedimento administrativo que pode resultar numa punição mais grave, como, por exemplo, uma suspensão que pode demorar cinco anos. Tudo bem? Isso, isso, o decreto 5.450 ainda reserva-se. O decreto estabelece, olha, essas punições ocorrem independentemente de outras punições civis, penais e administrativas. Lembrando, vale ressaltar, que a improbidade administrativa não é só cometida pelo agente público. Também é cometida por um particular que, de alguma maneira, se beneficie, concorra ou, de alguma forma, incentiva o acontecimento de uma prática ilícita. Por essa razão, temos que proteger o pregoeiro, porque o pregoeiro é a pessoa vital no procedimento. Você não pode ligar para o pregoeiro, você tem que conversar ele tudo via chat. E por que eu tenho que conversar com o pregoeiro via chat? Porque ali fica tudo registrado. Então, amigos, é isso. Temos aqui o pregão eletrônico. É uma forma de pregão que foi criado pela União. Lembremos que o decreto só tem validade para a União. Ele não se aplica a todas as entidades federativas. O pregão eletrônico tem proibições específicas. Ele não pode ser utilizado para obras, para serviços de engenharia ou para alienações gerais. O pregão eletrônico respeita demais a questão da conectividade, a segurança da contratação. Lembremos desse princípio, é muito importante. E o mais interessante do pregão eletrônico é a competição na fase aleatória. Não se esqueça disso. Na fase aleatória, o sistema coordena de 0 a 30 minutos o tempo que todo mundo tem para poder dar proposta. E é dessa proposta que nós teremos o vencedor. E, para encerrar, a adjudicação, que, mais uma vez, vale ressaltar, pode ser feita pelo pregoeiro. Se não houver recurso ou, havendo, ter sido aceito pelo pregoeiro, assim como pode ser feito pela autoridade superior. Esses são os pontos principais do pregão eletrônico. Espero que a aula tenha sido proveitosa para os seus estudos. E até nosso próximo bloco. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.just.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br E até nosso próximo bloco. E até nosso próximo bloco.